Música Jesus, é aí que eu canto com alegria, eu vivo de amor Jesus, é aí que eu canto com alegria, eu vivo de amor Viver de amor, que estranha a loucura Diz-me o mundo a cessar de cantar Não percas teu perfume em tua vida O teu bem te procura empregar Não percas teu perfume em tua vida O teu bem te procura empregar Amar-te, Jesus